E ele mandou uma pergunta, qual a porcentagem de royalties que tu ganhou na música, vai dar PT, manda um salve Salve pro ver filmes aí, tamo junto, satisfação total, é nóis, então, é 20% que eu pego do royalties, tipo, editado na empresa, né, na Novo Império É 20% que eu pego, tipo, de tudo que cai, se cair 100 mil, pega 20 mil Se cair 1 milhão, é 200 mil, é 20% E você acha que esse valor é um valor bom ou deveria ser maior? Ah, poderia ser maior, né, mano, poderia ser maior porque, assim, eu acho que o empresário, quando ele investe na carreira do artista, realmente, ele acredita no sonho dele, né, mano O cara bota um dinheiro, sabe? Só que, agora você imagina, às vezes um royalties cai, vamos colocar, quanto que é 20% de 2 milhões? 400 mil Você não fica milionário e o cara fica Não fica, exatamente Quanto que é 20% de 3 milhões? Dá 600 mil O cara fica 3 vezes milionário e você não fica milionário ainda Tipo assim, se cair 5 milhões, aí sim você vai chegar a ficar milionário, sabe? Porque, fora isso aí, tipo, é o que eu falo, é o tipo, o cara acreditou, da hora, bacana, eu acho que ele merece realmente ganhar Ele merece porque ele acreditou, tá ligado? Só que eu acho que ele deveria também, poxa Mas você também merece Entendeu, mano? É uma via de mão dupla, né, pai? Uma via de mão dupla Sua mão sozinha não lava, não se lava, né? Não se lava, entendeu? Tipo assim, eu tenho minha voz, eu tenho talento e ele tem um investimento, entendeu? Bateu, os dois ganham, entendeu? Bateu, o negócio deu bom E, tipo assim, eu não tenho certeza que ele não vai querer contratar um artista que não é bom Ele vai contratar um cara que ele acredita que vai estourar, que vai chegar em algum lugar, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, deles acreditar também em questão de Rods também, um valor a mais, essas coisas, sabe? Mas, assim, acho que no momento, às vezes, quando você tá começando, você, mano, acerta qualquer coisa Você assina qualquer coisa e é isso, macho É, você nunca teve É porque pra aquele momento é bom, né? É, mas depois você passa a ter uma outra vida, né, mano? Viver os ganhos Um outro pensamento, entendeu? Que, mano, 80 pra um, 20 pra outro é muita diferença, truta Mas é aquele negócio também, né? Também não vamos fazer o advogado do diabo aqui Não, não Mas, assim, tem o investimento, tem o cara acredita, o cara investe, então, assim Ele tá no direito de... Mas eu acho que poderia dar um incentivo um pouquinho maior, entendeu? Pra ele continuar querendo Negociar melhor Fazer música, estourar música, dar o seu melhor Porque isso te incentiva, né, mano? Sim, é, é, tipo... É, tipo, mano, as coisas tão loucas na vida, sabe? Eu fico... Eu fico pensando, assim, a gente... A gente que somos trabalhadores, pessoas que trabalham pra ganhar um salário mínimo Faço uma puta uma sacanagem Um deputado ganhar 15 mil, 20 mil reais 30 mil 30 mil reais De salário Não, de salário De salário O trabalhador ganhando, mano, quanto que é, mil e? 1.200, acho 1.200 reais Aí você vai ver um pacote de arroz, trinho Se você comprar dois pacotes de arroz, dois pacotes de feijão Já vai pra quase... Um bujão de gás Um bujão de gás Você gasta 500, sobra mil Quem mora de aluguel, quem... Não, não gasta, gasta mais 500 Mas o gás tá 100 e cacetado 150 reais aí Tá 150 Pá, o gás? Sério mesmo? É que aqui é gás encanado, né? Então eu já não sei O gás tá caro Aí você vai no mercado ali, ó Já deixa uns 600 pra semana ali, tá ligado? Tranquilo Tranquilo É difícil, né, mano? É difícil Pô, a carne hoje, você vai comprar uma carne Quanto é o quilo da carne? Paguei 42 no quilo do patinho, mano Ó, e patinho, mano Patinho Antigamente era quanto o patinho? Comenta aí, pessoal Quanto que é o patinho aí perto da sua casa? É, mano O gás, cara Fala pro pessoal Certo Pessoal, comenta aí A gente tá vendo aqui os comentários E vamos compartilhar a live aí, família Vamos compartilhar Que se bater 500 pessoas aí, ó Tá mencionado aí, ó A produção mencionou pra vocês Se bater 500 pessoas, se bater 500 pessoas na live E a gente vai fazer um pix pra um de vocês, tá bom? E a gente coloca uma outra meta depois também Se vocês atingir a meta Se a gente atingir Mais um pix Dois pix Três, quatro Compartilhar com seu amigo Vamos que vamos E vamos que vamos E tá difícil, né papai? Tá Qual que é uma porcentagem ideal que você acha? Pra produtora, pro empresário Se fosse hoje, pra negociar Se você fosse um empresário E eu fosse o MC Quanto você me daria? Quanto você acha que era um valor justo? Então Porcentagem Tipo assim Eu vou ser bem sincero Que o que fosse Eu fosse empresário Você fosse MC Isso E eu sendo MC Falasse com empresário Já que o empresário Eu não sei como que funciona As leis aí Já que o empresário tem que ficar um pouco a mais Eu acho que deveria ser 60, 40 Se fosse pra ser a mais empresário 60, 40 Porque se você for calcular 60% dos roids Mais show do MC Dá muito dinheiro E tipo A gente igual agora Essa época de pandemia Que a gente pegou a pandemia aí A gente teve a pandemia E teve Os artistas vivem de roids Quem viveu de roids de 20% Agora se você viver de um roid de 40% Já é uma coisa que dava pra Pra ajudar Pra salvar Pra sabe Que não tinha show né Porque não tinha Realmente tinha show Entendeu Porque a gente vive do roid Mas a gente vive também Muito do show Muito E nós Os MC Os cantores aí Sem show Sem nada Foi viver dos roids Entendeu Então quem tem porcentagem de 20% Você tem que ser de cima dos roids Deu um milhão Se o rodo do cara Deu muito Se você deu um milhão Você pegou 200 mil Se o seu rodo Deu 50 mil Quantos rodo de 50 mil 10 mil 10 mil 10 mil 8 mil reais Mais ou menos 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil Então Vê o cálculo 10 40 Qual O que você vê nisso Mano Sabe Você vê que é uma diferença assim Grotesca Enorme Sabe É uma coisa que Só que mano Como que você Vai discutir Uma coisa dessas Como que você vai brigar Sobre uma coisa dessas E o que você acha Das empresas Quando elas pagam Um salário fixo Para o MC Então Isso depende muito Do momento Do artista É É assim Vamos supor A GR6 Já 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 Pagou muito salário Para os artistas Em si O salário Ele Ele salva Por que Vamos supor Você pega o artista Estourar daqui agora Ó Vou te dar 20 mil por mês É 20 mil por mês O artista está estourado É Você que escolheu O artista escolheu isso Tá bom O artista está fazendo Um milhão de agenda Porque tem empresa Que vê que o cara Está fazendo isso Fala não Pera aí Uma vez eu ouvi o Rodrigo Falando isso aí Que foi com Não sei se foi com o Don Juan Foi Depois da polêmica Com o Kevin Depois da polêmica Com o Kevin Que ele falou Que eu até vi a live dele Que ele falou Que viu que realmente Ele não achava justo Chegar Ah pô Moleque está fazendo Um milhão de agenda Eu não vou chegar E vou dar um salário Só que tem artista Que você Não é que o cara sente É que tipo O cara estourou aqui Tipo um funk Mandelão Geralmente funk Mandelão ele dura muito pouco Se o cara não estourar várias É complicado E o cara acredita Ó Vou te dar aqui ó 20 mil por mês Beleza Contratinho de 3 anos Você sabe se naqueles 3 anos Você vai conseguir manter Sua carreira Você vai conseguir Estourar outras músicas Porque se daqui a um ano Você não tiver Estourado Ele vai estar te pagando Os 20 mil Entendeu Agora Vamos supor Primeiro ano Você está explodido Fazendo baile pra caramba 100 mil 200 mil de agenda E dando de Vamos colocar com os outros 2 anos Você Caiu Caiu Ele está te pagando O salário lá Se ele estiver fazendo isso Realmente Poxa O cara é um puto do empresário O cara é um cara Que reconhece realmente Ou se chegou No terceiro ano Você está muito explodido Sua agenda fazendo um milhão E chegar e você Falou não Foi igual o Rodrigo falou Vou tirar você do salário E vou pagar isso aí Poxa mano Isso aí É top demais O cara tem consciência Do que ele está fazendo Ele é um ser humano Porque Todos nós somos seres humanos Todo mundo erra Todo mundo Todo mundo acerta Todo mundo precisa A gente está na terra aqui A gente não vem na terra Para sofrer A gente vem na terra Para vencer Comer bem Todos viemos Você Ele Seu empresário O artista Entendeu É tipo Isso aí Entendeu